Opa, vamos nessa! Tá tudo pronto! Vamos acompanhar, tabelar juntos pra mais um jogo ao vivo. Eu, Guga Vilani, tô com o comentarista e grande amigo, Caio Ribeiro. E que jogão! Vamos acompanhar hoje, Argentina contra a França! Grande expectativa pra essa partida, Vilani. E eu sei que o pessoal de casa também pensa da mesma forma. Tem tudo pra ser um grande jogo. Jogo parado, falta confirmada pra Argentina. E ele afasta o perigo. Rodrigo. Corta o passe, bola recuperada. Apidou, falta pra Argentina. Defende o goleiro, ela vai embora por cima. Escanteio. E olha o goleiro, mandou de graça, errou. Gol! Gol! Oh, oh, oh! Pode dividir o mérito com o goleiro. Que bizarra a saída dele. Eu confirmo, placar um a zero. Eu confirmo, placar um a zero. Rodrigo. Nico Williams. Bellingham. 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 Recebe Bellingham. Recupera a bola sem falta. França no ataque, trabalhando a jogada. Quero ver. Bate pra longe, tira o perigo. Rodrigo. Aparece de bala. Não deixa o passe chegar. Rodrigo. Oi, Luno. Rodrigo. Sai do gol e fica com ela. Boi, Luno. Corta a defesa. Foi bem, tava ligado. De bala com ela. Bom com a presença no campo de defesa. O árbitro confirma. Acréscimos. Dois minutos. Rodrigo. Arbitragem ergue os braços e apita pela última vez. Vamos para o intervalo do jogo. Vamos para o segundo tempo. Dispara o cronômetro. A França vai perdendo. Diferença mínima. Tem muita coisa pra acontecer. Xhaka. Corta a defesa. Para o ataque. Belo drible. Deu bobeira a marcação. Escanteio para a Argentina. Placar está apertado. Quero liquidar. Quero ver. Copa limpo para acabar com a festa. Rodrigo. Rodrigo tem a bola. É pra fazer. Escanteio para a França. Lance perigoso. Pode sair o empate. Defendeu. Tem rebote. Isola o perigo. Joga pra longe. A gente passa da metade do segundo tempo. São 25. Temos mais 20 pelo menos. Pra bola rolar. Oi, Luna. Rodrigo tem a posse. Bola no Bellyham. Tira a balinha do jeito que dá. Não vale mais nada. Falta confirmada pra França. A bola sai. É só tiro de meta. Que legal. Que beleza. Festa do futebol. A torcida vibra a cada lance. É pra fazer o estádio. Um caldeirão. Caio. É só alegria. Vilani. Eles estão comemorando muito. A vitória parcial do time até aqui. Marbe Trencica. Três minutos mais. De bala. Levanta os braços. Arbitragem. Encerra. Deu a Argentina que leva melhor hoje. E venceram no detalhe, Vilani. Bela vitória de um jogo super disputado. Muito bem jogado. Obrigado.